Música Estou aqui com o Juninho Com o Lucas Está mostrando o físico dele ali né Lucas Ficou uma injeçãozinha aqui no cavalo Está aventando bastante hoje aqui Intramuscular Sair Juninho, profissional É um rapaz que cria muito tempo Aí só Trabalhar com o animal Já só entra muscular Garupa ali né Ela estava bem Agora vai ficar bom né Parece que ele é né É Aham Parecendo um Um palco 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 É É – Curora-se aí Resolve muita coisa Curora-se 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 Vamos lá. 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 Rapaz, o cavalo é sistemático, né? Vamos lá. 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 Mata. Eita. Se estressou aí pra mim. Ninguém mexe mais não. Vem um galãozinho assim. Ele consegue mostrar o massacre, ele já venceu para você se morfichando. Não ia demorar dentro, não. Sabe como é que você bota? Sabe como é que coloca? Com essa... É, é pegar uma saconagem de explicação para o inferno. É. É. Rapaz, é... Bicho, é... Não, só aqui, só aqui, sabe? Só com uma redonda. É... Rapaz, o bicho está aí, você vem aqui montando já. Rapaz, está ventando muito aqui hoje. Para despedir a mão de tom, para pegar o bicho aí, ó. Eita! Bicho, é... Rapaz, bicho... Ainda bateu, Juninho? Bateu. O que foi, cara? Pegou no peito e no braço. Eu vi para o seu parvão. Uma patada forte, viu? Carvalho desse. Isso aí, pessoal. Cavalo... Cavalo trabalha aí. Boca, depois você coloca... Deixa de desestressar. É... Depois você coloca com a sacola. É... Você coloca na sacola remédio e passa em cima. É... Alô, e preste aí. E aí, preste aí. Deixa. Deixa, eu sabe, não sei. Deixa, eu sei. Deixa... Deixa esse carro... Vai, irreparência, hein? Vai ligar por aqui. É... É, o erro vai chutar depois. Obrigado.